Olá amigos do Ativirtual, lembrando que esse aqui é o quadro novo do canal, com cortes daquilo que foi considerado mais relevante de vídeos detalhados e longos, sendo que nesse aqui eu vou trazer pra vocês últimos fatos relevantes da Coppel, que são relevantes para o ano de 2023, e o link completo vai estar na descrição do vídeo. Bom corte pra vocês, espero que gostem. A Coppel acabou de divulgar pro mercado informações relevantes a respeito dos seus investimentos e com isso dando uma visão de futuro da empresa, especialmente para o ano de 2023. E trazendo aqui pra vocês esse fato relevante que a Coppel acabou de divulgar a respeito do seu novo investimento adquirindo os complexos eólicos Aventura e Santa Rosa e Mundo Novo, trazendo pra empresa mais 260,4 megawatts, onde ela adquiriu, no dia 6, 100% do complexo eólico Santa Rosa e Mundo Novo, além também de Aventura, detidos até então pela EDP Renováveis do Brasil S.A., totalizando essa capacidade instalada que eu acabei de informar pra vocês. A empresa ainda completa dizendo que a aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento em energia renovável, exatamente como eu tenho trazido pra vocês aqui no canal desde o início do ano de 2022, onde a empresa elevou muitíssimo seus investimentos, focando ainda mais na parte de energia renovável, e dependendo muito menos da geração de energia em hidrelétricas. Mas eu também vou cobrir um pouco mais esse assunto aqui nesse vídeo, onde ela mesma complementa, dizendo que ela amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos. O valor total dessa aquisição é de 1,8 bilhão de reais, com um equity de 965 milhões de reais. Em outras palavras, esse aqui é o valor que competem aos acionistas. Então, verdadeiramente, a empresa fez esse investimento de 1,8 bilhão de reais, mas os acionistas vão perceber 965 milhões, justamente porque é o equity velho. Mas, obviamente, a empresa, por fazer esse ágio, ela entende que esses complexos eólicos, além de fazer parte da estratégia da empresa, ainda vão trazer rentabilidade futura, sendo que o empreendimento possui financiamento de longo prazo até o ano de 2043. Mas as taxas são bastante interessantes. IPCA, mais 2,19% ao ano, para o Aventura, e IPCA, mais 1,98% ao ano, para Santa Rosa e Mundo Novo. O comunicado ainda informa que a data da transação é de 31 de dezembro de 2021. E, dessa maneira, com o fechamento dessa operação, o fluxo de caixa auferido durante o ano de 2022 será de propriedade da Coppel Geração e Transmissão, o que vai ser um belo complemento aqui no caixa da companhia. E, obviamente, esse dinheiro só vai aparecer no quarto trimestre do ano de 2022, ou seja, no fechamento do exercício social do ano de 2022. Mas é um investimento que já está adicionando o caixa e pode ser revertido, inclusive, em dividendos. Embora a empresa está fazendo altíssimo investimento neste ano, como vocês vão ver na sequência. Dessa maneira, para entendermos a grandeza desses projetos, podemos ver aqui a capacidade instalada de 105 megawatts para a Aventura e 155 para Santa Rosa e Mundo Novo. O início do suprimento vai ser em janeiro de 2023, com encerramento em dezembro de 2042. Muito tempo para a empresa aqui recuperar esses valores e, obviamente, ter lucros. Sendo que o fim da autorização vai ser entre 2052 e 2053, onde a empresa poderá fazer algumas negociações, como eu sempre trago aqui para vocês, compartilhando a concessão e estendendo o prazo. Outro ponto importante são as potenciais sinergias com o restante da infraestrutura da Coppel, porque a geração eólica da companhia será incrementada em 28% com essa estrutura aqui que a empresa vai otimizar, passando até, então, 17% do portfólio de geração de energia total do grupo Coppel. Atualmente, as ações CPL e A6 estão cotadas a R$ 8,03, valorizando 28,69% nos últimos 12 meses. Mas, aqui eu vou fazer um alerta para vocês. Pelo menos, e isso aqui não é uma recomendação, mas a Coppel nesse patamar de preço, de R$ 8,00, eu não tenho interesse por ela. Ela começa a fazer sentido para mim se ela voltar aqui nessa faixa dos R$ 6,60, R$ 6,50, que era justamente o momento em que ela estava olhando aqui no gráfico semanal de CPL e A6 antes dos rumores de privatização que eu trouxe aqui para vocês no giro rápido do mercado. Até porque essa região de preços aqui foi onde a empresa negociou por mais tempo. Então, se trata de um investimento muito mais seguro nessa região de preços. E, dessa forma, com esse gap de alta aqui, embora as cotações já vieram fechar, ainda assim eu não tenho interesse por CPL e A6. Mas deixem nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da companhia e a intenção de vocês pode acabar ajudando outros investidores da nossa comunidade. Afinal, como vocês podem ver aqui, o PL está altíssimo de R$ 23,83, até porque a lucratividade da companhia caiu subitamente por conta dos investimentos, a alavancagem dela ficou alta, além de problemas pontuais, como já trouxe para vocês vastamente aqui no canal. PVP da empresa está indicando que a empresa está 5% mais cara do que seu valor patrimonial. E um dividend yield muito interessante de 12,36%. Claro que nos últimos 12 meses. E aqui na parte da política de dividendos da companhia, é importante entender esse quadro que eu sempre trago para vocês. Porque aqui, se a empresa tiver lucros e a alavancagem dela for menor do que 2,7 vezes, ela vai pagar 25% do lucro líquido dela. Agora, se a alavancagem estiver entre 1,5 vezes até 2,7 vezes, ela vai pagar 50% do lucro líquido, que é justamente o momento em que ela está. Mas vai lembrar que ela já conseguiu até mesmo ficar abaixo de 1,5 vezes, e assim ela conseguiu pagar 65%. Mas, com a alavancagem atual, realmente ela vai ficar aqui nos 50%. E é justamente isso que esse gráfico mostra. Porque em 2017 até 2019, a política da empresa era até outra. Mas, pagando ali por volta dos 25%, ela conseguiu entregar um dividend yield de aproximadamente 4,25% até 5,61%. Foi o máximo em 2018. E em 2019, voltou para a faixa dos 4% novamente, ficando ali em 4,85%. Mas, a partir de 2020, a empresa, inclusive, teve efeitos não recorrentes. Vocês vão lembrar que teve, inclusive, a venda da Copel Telecom e outros efeitos que fizeram com que o caixa da empresa aumentasse significativamente. Chegou até o ano de 2021, com um dividend yield de 18,37%. Agora, em 2022, a empresa pagou 970 milhões de reais, já aprovados com a Datacom, que foi no dia 21 de novembro. E a data do pagamento, na primeira parcela, no dia 30 de novembro. E a segunda parcela, a ser definida, mas até junho de 2023. E como eu trouxe para vocês em outros vídeos, vai ser definido no mês de abril, porque a empresa vai fazer uma outra reunião para definir quando ela vai pagar esses 370 milhões de reais. Trago para vocês o lucro esperado, ou seja, as projeções, e também o preço teto, para que assim vocês possam ficar atentos se vocês estão comprando as ações CPL e A6, caro ou barato. O payout fica de 50%, exatamente como eu expliquei para vocês, e com isso gera um DPA de R$ 0,38, que é o dividendo esperado. E baseado nesse DPA, vamos então para a pirâmide. A 4%, o preço teto é de R$ 9,59. 6%, R$ 6,39. 8%, R$ 4,80. E 10%, R$ 3,84. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex, e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual. e então compartilha os meus efeitos do canal. Aproveita os meus efeitos do canal. Agradecer os meus efeitos do canal, como eu quero agradecer os meus efeitos do canal. Obrigado.